A cantora Marília Mendonça diz que vai suspender todos os lançamentos de músicas até Carol Conká ser eliminada do BBB21. A estratégia da cantora seria incentivar seu público a votar para a saída da cantora, que se envolveu em várias polêmicas, inclusive humilhando o participante Lucas Penteado. A Rainha da Sofrência escreveu no Twitter, entre aspas, lançamento suspenso até a Jaque sair, se referindo ao apelido de Jaque Patombá, dado para Carol pelos internautas nas redes sociais. A sertaneja se une a um time de celebridades que criticaram as atitudes da artista. A maioria dos internautas estão revoltados com a postura de Carol Conká no reality, dizendo que ela está fazendo pressão psicológica e muitos pedindo a sua expulsão. Então é isso aí galera, Marília Mendonça fortalece o movimento contra Carol Conká, dizendo que vai suspender todos os seus lançamentos até ela sair do reality. E vocês, o que acham? Deixem aí nos comentários. Não esqueçam de deixar aquele like no vídeo para fortalecer. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!